Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um super desafio aqui Estão vendo esse monte de Playmobil? Pois é, eu vou ter que criar uma história misturando todos eles Então vai ter polícia, vai ter pirata, vai ter bombeiro, vai até ter casamento Vocês estão preparados? Eu sei que é muita coisa mesmo Mas antes de começar o vídeo, já vem aqui embaixo Se inscreve no canal Descubra o Mundo Brancando Ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades E também deixa muito like, compartilha pros amigos que gostam de Playmobil Então, bora lá, eu vou apresentar pra vocês os personagens da nossa historinha Então, na nossa história vai ter policiais Vai ter bombeiros Vai ter piratas Vai ter até noivos É, são muitos personagens e um bem diferente do outro Eu vou ter que misturar piratas com um casamento No que será que vai dar isso? Eu também não sei Mas a gente vai descobrir isso agora juntos Eu só tenho certeza que vão ter fortes emoções nessa história Então, vamos começar Ah, querido Foi um casamento tão lindo à beira do mar Eu também acho Agora vamos Temos que ir para a nossa lua de mel Onde vocês pensam que vão Podem passar tudo o que tem Calma, calma, calma Sem problemas Podem levar nossos presentes E agora? O que fazemos? Tem um posto de polícia aqui por perto Vamos até lá Rápido, rápido Precisamos de ajuda O navio pirata levou tudo o que temos Onde foi isso? Na praia Aqui perto Hum, vamos precisar de ajuda para este resgate Comandante, contate os bombeiros Vamos precisar de suporte aéreo Chamando todas as unidades de bombeiro Precisamos de ajuda para uma captura em alto mar Alô, alô Estamos a caminho Pegue o helicóptero Eu vou ajudar a levar o bote até a costa Senhor, eles estão a caminho Ótimo Vamos pegar o helicóptero E ajudar a localizar os bandidos Eles não podem escapar Ei, ei Ajuste as velas Precisamos fugir Antes que eles cheguem Ei O que é aquilo? Rendam-se Entreguem as mercadorias roubadas Nunca Atirem o canhão Parem ou vamos atirar Ah, senhor Não temos como fugir Estamos cercados Ok, ok Nos entregamos Mãos ao alto Seus piratas Toda nossa riqueza Nós íamos ficar ricos O que é isso? É isso? É isso? É isso? Aí está pessoal Muito obrigada pela ajuda de vocês Nós é que agradecemos Por nos ajudar a localizar esses dois aí Estamos procurando há meses Agora vamos para o posto policial Missão cumprida Que história incrível Eu amei misturar todos esses personagens de Playmobil Eu acho que ficou bem legal, né? Então me deixa aqui nos comentários O que você achou? Ai, qual a próxima história que você quer ver aqui no canal? Me conta, eu adoro saber, tá bom? Um beijo E a gente se vê no próximo Descubra o Mundo Brincando Tchau Descubra o Mundo Brincando